Sintonizando batidas. Portal Autoção. Lançamentos e exclusividades. Começam a invadir a pista. Ok. Pista preparada. Ok. CD Portal Autoção. O maior site automotivo do Brasil. Ouça e compare. Ouça e compare. O site automotivo é Portal Autoção. Welcome to the show. Eu sou DJ do Arte Inigualável. Bem-vindos ao meu show. Zing! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.